Long fala que governador já tem seu candidato, mas o PT é diferente e haverá disputa sim. Melong na tela. A opinião do governador é muito forte, mas não é exclusiva, não é por si só determinante. O PT é um partido do diálogo. Talvez se fosse só pela vontade do governador, a gente já tivesse um único pré-candidato. E isso não está acontecendo, porque o PT tem uma tradição de liberdade em que as pessoas e as diversas correntes internas têm mais espaço para manifestar suas opiniões. Apoliana. O deputado que acredita, Amadeu, que é um mix de fatores é que vai acabar definindo quem vai ser esse candidato. Ele diz que pesquisa é um bom critério, mas não vai ser só esse o critério na análise dele a ser considerado. Ele fala também dos apoios de grupos políticos, de partidos, fala sobre as qualitativas, o que que Teresina quer desse candidato. Fala, claro, da voz do próprio governador Rafael e ele não exclui também a voz de Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social e ainda é uma liderança, claro, muito forte aqui no nosso estado. Então ele acredita que vai ser essa convergência de fatores que vai levar à decisão do diretório municipal e não uma decisão de Rafael unicamente. Se fosse outro partido, França, que estivesse no governo e houvesse uma disputa interna em Teresina e o governador expressasse a vontade, a fatura estaria liquidada? Sem dúvida, seria praticamente uma imposição, Amadeu. No entanto, há líderes do PT municipal que parecem realmente irredutíveis, irredutíveis em prol da candidatura de França e a Silva. Eu cito aqui especificamente o Magalhães, que é o presidente do diretório municipal, então claro que não vai ser uma decisão fácil. Por mais que eu acredite que, no final das contas, a opinião do governador Rafael Fonteles vai sim ser preponderante para a escolha do Fábio Novo. Nós já temos observado essa influência do governador, mesmo que indireta e que ele não se manifeste publicamente por Fábio Novo, nas adesões que o Fábio Novo vem conquistando. Então, creio eu que a tendência é que aqueles que apoiam França e Silva fiquem isolados e o nome do Fábio Novo prospere. Tátia? Ainda falta que o Diretório Nacional defina, embora é uma decisão ali colegiada de quem faz parte do Diretório Municipal, o PT sempre se organiza de cima para baixo com critérios. Esses critérios ainda não estão claros. O único critério dito em nível nacional pela presidente do PT, Glaze Hoffman, foi que o partido não poderia se aventurar. Teria que ter candidaturas com reais chances de vitória. Mas o que isso significa? O que define candidaturas com reais chances de vitória? O PT nacional não definiu isso e essas regras ainda não estão claras. Segundo, esses embates dentro do PT não são novidades. O partido é formado mesmo por correntes. Cada corrente defende ali algumas ideias e geralmente essas correntes são lideradas por nomes diferentes. E é isso que está acontecendo dentro do Diretório Municipal, mas hoje, nesse momento, o presidente da Assembleia une o maior número de correntes. Tem o presidente municipal Cícero Magalhães, tem o próprio ex-deputado João de Deus, tem vários outros nomes do Diretório Municipal, inclusive nomes com uma história de trabalho mesmo, de vereança, e ali junto ao eleitorado da capital. Embora o PT tenha que vencer essa barreira, a gente sabe que existe essa barreira histórica. A decisão do Diretório Municipal, em outras épocas, também foi de encontro ao que queria o governador da vez. A gente também não pode esquecer isso. Não é que a opinião do governador não seja importante ou decisiva, mas dentro do PT, você puxou aí a pergunta, é realmente diferente dos demais partidos. Se fosse outro partido, se fosse o MDB, se fosse o PSD, já estava todo mundo na rua fazendo a pré-campanha. Isso aí é fácil. O PT é diferente, como disse o próprio deputado Merlong. Agora, Ari, me diga uma coisa, sempre há comparação, eu trouxe esse tema aqui logo no começo, entre essa decisão que será tomada agora e aquela de 2012, quando o Wellington era senador e queria ter a deputada Regiane como candidata à Prefeitura, que era deputada estadual na época, a deputada Regiane. E aqui o PT, a frente Cícero Magalhães, que era vereador, fez acordo com o Elmano para apoiá-lo. E no embate, no diretório municipal, venceu Cícero, venceu a deputada, venceu o senador Wellington Dias. E só depois, em Brasília, em uma reunião em Brasília, com a presença de Cícero, do governador e do presidente, na época, Rui Falcão, que era o presidente nacional do PT, foi que o senador Wellington Dias, não, para não termos problema, eu vou ser candidato. E aí o Cícero disse, sem problema, presidente Rui, para o Wellington Dias, nossa liderança maior, o PT esquece a convenção e estaremos todos juntos com o Wellington Dias. Foi o desfecho daquela crise. E muita gente compara aquele momento com esse. Só que há uma diferença, que o Wellington era senador, agora Rafael é governador. o que é que isso impacta de diferente? Primeira coisa, o Rafael não vai ser candidato, então vai ser o nome que ele escolheu. Porque o Wellington disse, não, eu vou ser. O Rafael não vai ser. Não, porque o Wellington queria a Rejane. Isso, eu estou começando pelo fim. Só que ele contemporizou se colocando como candidato. Primeira diferença, o Rafael não vai se colocar e vai ser o nome dele. Agora, eu acho que ele não vai impor, não. Eu acho que ele vai chamar o Diretório Municipal para conversar. Hoje, o Diretório Municipal, os ex-deputados João de Deus, Cícero Magalhães, vereador Dudu, eles têm uma carne de pescoço no governo, eles não têm filé mignon. Eu acho que vão conversar, vão dialogar, chegar a um consenso. Para tornar o clima ainda mais cordial, traz o secretário estadual da Fazenda, que é irmão do vereador Dudu, um técnico muito competente, o Emílio. Eu acho que a opinião do governador vai prevalecer. Na conversa com o Diretório, na conversa, hoje, de fato, Cícero está irredutível, mas acho que pode, sim, com diálogo com o Rafael, se chegar a um consenso, acho que vai prevalecer o nome do Rafael. Por quê? Porque o Wellington, ele gostaria do Franzé, sim, mas ele não vai também fazer objeção ao Fábio Novo, com o qual ele tem um excelente relacionamento. Então, caminha para ser o nome do Fábio Novo. E quanto a Merlong, acho que ele e o irmão, suplente e vereador Desce e Solano, ficam com o Fábio e o Merlong vai esperar o momento certo, vai conversar com o Rafael também, é um homem de diálogo, mas não vai se opor ao governador e, no fim, ele vai ser time Rafael também, ele e o Merlong. Você viu que eu fiz a pergunta e ele não respondeu não, né? Respondi, a diferença é que o Rafael é um, o Wellington é outro e o Rafael é um. É porque é um rapaz, eu a pergunta... Não, veja bem, a sua explicação foi perfeita sobre o que, na sua visão, o que vai ocorrer. O processo. O processo, mas o que eu perguntei foi, qual é a diferença que faz, porque o Wellington era senador... Ele tem oito anos de poder, oito anos de cargos, oito anos de liberação de emendas, oito anos de... A diferença, eu vou para o português mais claro, da caneta do senador para a caneta do governador. Meu amigo, além disso, ele tem oito anos, ele não está em segundo mandato, não. Ele tem oito anos como governador. Qual é a tinta da caneta do senador, com a tinta da caneta do governador. Você está dizendo que a roda grande não entra na pequena, né? É, é da tinta. Não, o que ele está querendo dizer, o Amadeu não tem coragem, é que o Rafael pode sim dar excelente estrutura para que Dudu se reeleja, para que Cícero Magalhães eleja o filho dele. O estado é muito maior que a da Cícero Magalhães.